Olá, meu nome é André, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro. Agradeço ao irmão Cláudio, digo irmão Cláudio que eu sou evangélico também, por ter me mandado um vídeo que relata a triste realidade da educação no Brasil. Vergonha para nós brasileiros, vocês vão ver um vídeo agora que faz uma comparação entre a educação da juventude brasileira e a educação dos sul-coreanos, depois eu volto. João e Kim nasceram em 21 de junho de 1970, dia em que o Brasil ganhou a Copa do México. Os pais de Kim eram professores, os de João também. Kim sempre estudou em escola pública, João também. Kim ama futebol, João adora. Kim é da classe média na Coreia, João é idem. Hoje, Kim e João trabalham na mesma empresa. Kim é engenheiro, João não chegou a terminar o ensino médio. Kim trabalha na sede da multinacional e é chefe do chefe do João, que trabalha aqui no Brasil. Onde os caminhos de Kim e João se separaram? Segonha deixou Kim na Coreia do Sul, João no Brasil. Em 1960, a renda per capita na Coreia era metade da brasileira. Em 1970, eram parecidas. Hoje, na Coreia, ela é três vezes maior do que aqui. Como as vidas de centenas de milhões de Kims e João tomaram destinos tão diferentes em poucas décadas? Educação, educação, educação. O país dos Kims investiu no ensino público, básico, de qualidade e acessível a todos. O governo coreano gasta quase seis vezes mais que o brasileiro por aluno do ensino médio. Na Coreia, um professor de ensino médio ganha o dobro da média dos coreanos. No Brasil, não chega nem na média. Com isso, os Kims estão sempre entre os primeiros lugares nos exames internacionais de estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. Muitas vezes, em primeiro lugar. Os joãos, melhor nem falar. A Coreia do Sul é o país com maior percentual de jovens na universidade. Mais de 70%. Contra só 13% no Brasil. Ela forma oito vezes mais engenheiros que nós. Com um detalhe. A Coreia gasta menos com cada estudante universitário que o Brasil. Mas forma quatro vezes mais PHDs per capita que nós. Neste ano, os pais de Kim vieram para a Copa do Mundo no Brasil. O pai de João não conseguiu pagar os ingressos. Eles não ganharam a Copa do Mundo. Mas nós também não. Precisa dizer mais alguma coisa, gente? É triste, né? É triste o país que nós nascemos, que nós vivemos. É muito triste. Os governantes, os políticos estão lá não para governar a favor do povo brasileiro. Mas para governar os seus próprios interesses. Os seus próprios interesses. A favor dos seus próprios interesses. Mas é o quê? Bom, isso aí. Se eu pudesse ir embora, eu tenho certeza que você também. A gente não pode. Até o próximo vídeo. E obrigado, irmão Claudio, por ter enviado esse vídeo. Como ele falou, dá vontade de chorar, né? Dá vontade de chorar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. yeah, tchau. Legenda por Sônia Ruberti